O velho trem de ferro fez furor no século passado. Carro que anda sozinho cuspindo fumaça e faísca. Os passageiros de antigamente tremiam, mas vibravam, ficavam empolgados. O trem era o chique da época. Era a última palavra em matéria de velocidade. Eis a famosa e centenária mogiana. O primeiro trecho da estrada foi inaugurado pelo imperador Pedro II. Mas os tempos mudaram. Partindo da cidade de Campinas, as modernas composições de aço da mogiana cortam no território paulista as terras do café. Penetram em Minas Gerais, servem o estado de Goiás e cruzam o planalto central até a cidade de Brasília. Um serviço de comunicações modelar controla todo o extenso e movimentado tráfego. A grande central de Telex permite um contato permanente com a vasta rede ferroviária. Na cidade de Campinas, a mogiana mantém laboratórios tecnicamente aparelhados, onde são realizados minuciosos testes e rígidos controles de material rodante. Para atender ao tráfego crescente e à demanda de transporte, a ferrovia mobiliza uma retaguarda de manutenção indispensável à operação ferroviária. Um corpo de técnicos altamente especializados e bem treinados é responsável pela conservação e recuperação de locomotivas, carros e vagões. O segundo batalhão ferroviário constrói a variante entre Uberlândia e Araguari. No gigantesco viaduto do Fundão, com 660 metros de comprimento, os trens correrão a 87 metros e meio de altura. O famoso bandeirante circula duas vezes por semana entre Campinas e Brasília. Com as novas variantes em execução, com o futuro alargamento da bitola e com locomotivas mais potentes, os trens poderão atingir uma velocidade de 150 quilômetros por hora. Correndo incansavelmente sobre trilhos, a diretoria da mogiana controla e executa os planos de desenvolvimento do governo de Laudonatel. Atravessando o coração do Brasil, avançando sobre trilhos pioneiros, a mogiana serve cada vez melhor à vasta e rica região que tem como base do seu desenvolvimento o transporte ferroviário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL